Esse é o animal mais fofo que você verá hoje. O felino é uma onça-pintada que vive no zoológico do Texas, nos Estados Unidos. Com a temperatura ultrapassando aos 35 graus, o zoológico resolveu oferecer uma refeição de picolé de sangue de cavalo. Isso causou estranheza para muitas pessoas. Esse comentou, só pensei no cavalo que morreu para essa onça tomar o picolé dela. Esse disse, é por isso que as onças são carnívoras, porque nós a incentivamos. Essa disse, mata um animal para alimentar outro. Esse disse que nem era para a onça estar no zoológico, mas teve aqueles que levou na esportiva. Mas e você, o que achou? Deixe o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho